E fala galera, eu sou o Billy Paul Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje estamos aqui novamente no nosso GTA V Online, olha a mensagem que aparece ali embaixo, o armazenamento falhou porque não foi possível se conectar ao serviço da Rockstar, ó a conexão tá mais ou menos aí do GTA, como vocês podem ver, mas enfim galera, olha só o que a gente vai pegar hoje, Trofe Truck, eu vou com o Trofe Truck pessoal preto, e gente, olha só o título, Mega Rampa do Vasco, a bandeira não ficou perfeita, mas me esforcei, Lipão da segunda posição, Corrida dos Vices, olha só a corrida que o Instinto fez pra mim mano, é mole, a gente já pegou aqui o Porsche, Off Road também, olha só o Porschezão Off Road, nervoso, e pessoal, tô fazendo muitas corridas aí de times né, eu fiz a Mega Rampa do Brasil, fiz também a Mega Rampa do Flamengo duas vezes, e agora vamos fazer aí a Mega Rampa do Vasco, galera, relaxa que eu vou fazer a Mega Rampa também dos outros times, eu quero ver se a próxima Mega Rampa aí, o Dieguinho, acho que foi o Diego que fez, salve, salve mano, tamo junto, quero ver se ele faz aí a Mega Rampa do Palmeiras, ia ser bem legal, a Mega Rampa do Corinthians também, quero ver se eu encontro pessoal, se eu encontro as outras Mega Rampas, tá ligado, os outros times de futebol, pra agradar todos vocês, beleza, porque eu sei que quando eu postei lá a Mega Rampa do Flamengo, teve gente que ficou bolada, porque tem gente que não gosta do Flamengo, mas tem gente que gosta também do Flamengo, eu sou uma pessoa neutra, eu assim, sou bem neutro quando o assunto é futebol, tá ligado, pra mim velho, tá tudo de boa, eu gosto de todos os times mano, seja de time do Brasil, tá ligado meu parça, a gente tá naquele pique, naquele pique, naquele pique, naquele modelo, naquele pique, naquele pique, naquele modelo... Ai mano, eu tô bolado, sabe por quê? Eu quero chegar em First hoje, e a sala tá full mano, olha isso, 16 pessoas, era o limite máximo, lotei, e vamos nessa hein gang, vamos nessa, pessoal, tô bem feliz e com o feedback de vocês em todos os vídeos, brigadão demais gang, só agradecer mesmo, vocês aí já estão fazendo o meu 2020, Mano, insano, insano mesmo, esse ano promete, tem muitas novidades, então não se esqueçam de ó, metralhar o botãozinho do like hein, eu quero ver vocês destruindo o likezão aí pra fortalecer, e assim também cada vez eu posto mais corridas pesadíssimas pra vocês hein, na porta é mais no... Não, caramba mano, a galera tá cavala véi, eu vou começar a ser também hein, velho, nossa, passou na placa de Hollywood, velho, que massa, plaquinha de Hollywood, nossa, agora foi legal hein mano, meu, região massa hein, foi! Nossa, meu parça, meu nome é Lipão, meu sobrenome é Profissa, vem! Aqui eu tô dando aula, padrão, 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 foi! Foi, foi! Foi! Mano, eu acho que essa sequência aqui já mereceu o likezão nervoso de vocês hein galera, na moral, nossa, a galera foi legal hein mano, meu, região massa hein, foi! Nossa, meu parça, com uma melidão, você não nasceu aqui, cara, vem! Tô dando aula, padrão, 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 foi! Tchau, 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 tchau! Meu, já valeu a pena, essa manobra que eu mandei velho, cê tá doido mano, com direita, front flip, back flip, mano, foi, foi, foi insano hein, agora eu fui muito ousado aqui nessa parte, olha que legal mano, eu já vi de longe ali a bandeira do Vasco, o escudo, já achei bem interessante hein, eu coloquei duas voltas pessoal, acho que duas voltas vai ser maneiro hein, Uma, na moral, vamos lá, nossa, é a galera, nossa, é agora hein club, é agora hein meus amigos, boa, controlou o fundo do fundo do fundo do fundo, vamos ver essa tal de mega rampa do Vasco aí, a corrida dos seguneiros, Faltou o barcão do pirata ali na frente, hein, manos Não, não, faltou o barcão do pirata ali no logo do Vasco Ah, é parecido com aquela corrida que ele fez, tipo, ligou um gigante Mano, ficou legal, tipo assim, igual ele falou Não ficou tão parecido como o logo do Flamengo Ele colocou na descrição porque faltou material e, tipo, ele não conseguiu É, ia ficar muito difícil mesmo construir um navio ali, né Que tem, tipo, um barco pirata, né, no escudo do Vasco Mas ficou legal, mano E o bom de fazer essas corridas de time de futebol Que a gente sempre vai vendo qual mega rampa que ficou mais perfeita, né, não Então, pessoal, já vão prestando atenção nessas corridas aí que eu tô fazendo de time Eu quero fazer uma mini série aqui no canal envolvendo aí mega rampa de time de futebol E espero de verdade que vocês curtam, curtam demais Vamos nessa, pessoal, estamos aí seguindo em direção pra nossa... Pro nosso segundo tempo Segundo tempo, né, pessoal? Como é a corrida do Vasco, eu acabei colocando duas voltas hoje Será que eu vou ficar em segundão, mano? O que vocês acham? Façam aí as apostas de vocês, hein, pessoal Quero ver todo mundo aí fazendo as apostas Não faz de conta que hoje é um jogo de futebol, né, galera? Nossa, aquela parte lá dos jumps até agora não sai da minha cabeça, pessoal Deixa eu ver... É, faltou... Ah, ainda bem que coloquei duas voltas Senão ia ser curtinho, pô Ia ser uma corrida de oito minutos Nossa, mano, eu isolei, galera Eu isolei no mapa Se bem que tem uma pessoa que tá... Até que, teoricamente, perto de mim, assim, tá ali Perto de mim, tá 36 segundos atrás É, tá perto de mim essa pessoa Vão dar isolado no mapa, galera Partiu Volta dois, hein, naquele pique E, Dieguinho Quero ver agora você fazendo aí a Mega Rampa do Palmeiras Corinthians também, os outros times Meu, a galera comentou, tipo, muitos times de futebol na Mega Rampa do Flamengo que eu fiz Mas... Eu citei agora o Palmeiras e o Corinthians Porque... Foi o que a galera mais comentou, né Ali, pão, faz a Mega Rampa do Corinthians Faz a Mega Rampa do Palmeiras Mas tem os outros times também, né Tem a Fluminense, Cruzeiro Tem Atlético Tem um... Enfim Botafogo Eu sou leigo quando assusta futebol, tá legal Só pessoa neutra Mano, assim Na questão de estantes Não olhando, assim, a perfeição do escudo do time Essa corrida aqui foi a mais louca que eu já fiz de time de futebol Foi a mais louca Mano, aqueles jumps Moleque Foi sensacional Eu sou uma pessoa que ama mesmo esses estantes Corridas rápidas Com muitos saltos, 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 saltos E... Meu, essa corrida aqui foi fantástica Essa daqui ganhou das duas corridas do Flamengo que eu fiz Nessa questão de saltos, assim Mas, tipo, o escudo do Flamengo Da primeira rampa Foi melhor Do que da segunda, por exemplo Mas tá top, hein, o Dieguinho Tá mandando bem Ó, gente, quebrou a madeira ali, ó Ó, vai Newd, ó Legal, hein Que maneiro, hein Não vai chegar Começou a sujeira, né Seu cachorro, mano Começou a sujeira, né O seu... Vamos nessa, hein, galera Vamos nessa, hein Fiquei em vice já, mano Ó, vamos nessa Boa, estantes Estantes, estantes Padrão Mano, que merda, hein O maluco me bateu ali, mano O maluco foi sujo ali, hein Foi sujo ali, ó Cartão vermelho, hein Cartão vermelho pra ele, hein Olha só, o maluco ali O cartão amarelo, ó Já me passou ali, ó Galera, ó O maluco é o amarelinho show, ó Amarelinho show, ó O maluco safado me passou, velho Vai cair Viu o Lipão? Ficou em choque Aí, ó Naquele pique, hein Já consegui retomar, gente A minha humilde Posicion Vamos nessa, hein, galera Vamos nessa Agora o Trophy Truck Tem um macete pra gente subir Olha o outro maluco ali em cima Ele tá voltando pra trás, inclusive Tem alguns macetes pra gente ir mais rápido Não é acelerar até o final Não, não, amarelinho Pô, mano Eu vou te rodar, hein, mano Oxe, agora eu vou Usar o Fazer igual o jogador de futebol faz, mano Jogo de corpo, tá ligado? Fazer igual os jogadores de futebol, mané Errou! Jogo de corpo, meu truta É, ô, cachorrão Ah, jogo de corpo, hein, mano Eu só segurei, pessoal Mano, na moral, velho Tá legal essa rampa aqui, hein Do Vasco! Vamos nessa, pessoal Três, dois, um E foi Olha Agora dá pra ver mais com calma Olha a galera lá no fundo, lá Calma lá Buenas Nossa, o maluco capotou ali, ó Nossa, mano Quer ver que ele vai cair em cima de mim ainda Nossa, mano Quer ver que se... Opa! O maluco chegou capotante Só que me faltava ainda Nossa, outro maluco capotou, velho Como assim, mano? Eles tão capotando Só falta ele cair em cima de mim ainda Boa, sobe Vai, 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 vai Só pega esse checkpoint aí Por favor Bom, agora a gente já cai aqui, ó Padrão Acho que eu vou cair mais perto da rodovia do que antes Só que não Cai no mesmo... Mesmo lugar Enquanto o maluco fica tentando subir aqui na cerca, ó Vou dar a volta Ah, não, mano Poxa, eu tô em segundo Como assim, velho? Não, tô em first Mano, o maluco também já desceu Ele já desceu, gang O maluco já desceu também Você tá doido Hoje, olha como que o maluco fez, galera Colocou umas rampas atrás do escudo Não, que cachorro Safado, sem vergonha, mano Nossa, mano Caraca, que maluco sujo, hein Safadão, mano Eu não quero ficar em segundão hoje não, hein, mano Você esquece Se eu ficar em segundo hoje na corrida do Vasco Vai me dar azar, mano Aí esquece de vez, meu filho Aí esquece Aí de vez que eu só vou ficar em segundão a partir de hoje Mano, hoje foi massa, hein Deixou Dei aula Papel aí, caneta na mão, galera Que hoje deu pra dar aula, hein Agora uma partezinha aqui pro Trophy Trucks Ah, tem mais essa parte aqui, hein, mano Calma que a corrida ainda não acabou, hein, pessoal Tô um pouco tenso Mesmo o segundo colocado Vou um pouco atrás de mim, tá ligado Opa, passei o maluco sujo Esse maluco tava na última posição Mas pensa no cara sujo, velho Vocês viram o porradão que ele me deu antes? Ih, rapaz Quem aí viu o maluco com o carro amarelinho ali, show Rodou piano atrás de mim, mano Cê tá doido Eu tô de olho aí, hein, mano Foi bom te conhecer Vou fazer um comando novo, pessoal Fiquem atentos aí que vai ter comando novo na área, hein Vou fazer um comando novo aí pra vocês E vou dar uma selecionada aí Na galera que vai tá jogando comigo E vou dar oportunidade pra quem ainda não jogou muito comigo Tá participando aí dos serviços, tá ligado? E também tem muita gente que não tá mais seguindo regras Também do comando e tal E eu tô afim de criar um comando novo Então fiquem ligados aí que daqui a alguns dias Quem sabe eu vou anunciar aí um comando novo pra vocês, beleza? E é isso, minha gang Melhor volta, 7 minutos e 20 Foi bom demais a corrida de hoje Quem gostou, esmaga o joinha pra fortalecer É muito importante todo mundo deixar muitos joinhas É nóis, pessoal Um abração aqui do Mano Limpão Até a próxima e fui! Tchau, tchau! Chuva de likes!